E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O tema do vídeo de hoje nasceu, assim, de uma ideia meio que inesperada. Eu comprei essa camiseta e resolvi fazer o vídeo. Na verdade, eu já queria falar há muito tempo sobre esse assunto aqui no canal, que são desenhos animados, que inclusive eu assisto até hoje. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês os meus desenhos preferidos da Nickelodeon. Então, alguns deles nem passam mais, provavelmente, eu acho, porque eu não assisto mais Nicki, mas eu acho que não passa mais. E eles são, basicamente, dos anos 90 e 2000, porque foi quando eu passei a minha infância, né? Então, vamos lá. Vocês estão preparados pra nostalgia? Mas, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, assim, você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal, que acontecem, inclusive, toda segunda, quarta e sexta agora. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Corre lá, porque eu posto bastante todo dia, inclusive, ninguém mais me aguenta nessa rede social. E bora pro vídeo! O primeiro desenho que eu vou falar aqui pra vocês é Jimmy Neutron. Eu adorava esse desenho quando eu era pequena. E, inclusive, eu fiquei muito surpresa, porque tem muita gente que não curte Jimmy Neutron. Era um dos meus preferidos. Tinha todo aquele negócio do menino gênio, que sempre entrava nas frias dele, e os dois amigos dele bem bobões, que sempre estavam junto com ele, era uma amizade bem legal, que era o Caio e o Shin. E ainda tinha as duas meninas, assim, padricinhas da escola, que é a Cindy e a Libby. E a Cindy tinha uma paixonite, assim, pelo Jimmy Neutron. Até tem uns episódios que eles ficam juntos e tal, assim. E também tem o filme desse desenho, né, gente? Tem o filme Jimmy Neutron, que tem um negócio a ver com o espaço. Eu adorava esse filme também, assistia sempre. Que ele contatava os aliens e aí ele tinha que salvar os pais dele, porque os aliens levaram os pais deles. Ixi! Era muito divertido e eu adorava. Era um dos meus preferidos. Eu não perdia por nada os desenhos do Jimmy Neutron. Inclusive, gente, eu já aviso vocês que o último desenho era o meu preferido. E eu assistia quando eu era bem pequenininha mesmo, acho que uns 3, 4 anos. Até uns 7 anos eu assisti. E provavelmente você deve conhecer. Enfim, o próximo desenho que eu vou falar pra vocês é esse daqui, que eu comprei a camiseta, inclusive. Que é os Bruggerds, ou os Anjinhos, né? Que era, tipo, meio que uma versão, assim, brasileirada. Porque, sinceramente, sempre quando eu falava desse desenho pra alguém, quando eu era pequeno, eu nunca falava os Bruggerds. Eu nem sabia falar. Inclusive, acho que nem sei falar até agora. Aí eu achei essa camiseta aqui. Gente, já vou fazer o jabá pra vocês. Nem tô sendo paga pra isso, viu? Eu comprei ela na Riachuelo, na sessão masculina. E eu falei, não, eu tenho que comprar essa camiseta. Eu achei ela maravilhosa, gente. Era um desenho super, super simples, na verdade. Se você aí nunca assistiu, eram vários bebês que eram meio que primos, assim, faziam parte da família. E eles se encontravam, assim, sempre que os pais se reuniam. E ficavam lá no cercadinho deles. Mas como, né, criança tem uma imaginação muito aflorada, eles viviam entrando em aventuras e tal. E aí você vê eles no mar. Era, tipo, assim, a imaginação mesmo das crianças. E cada um tinha uma idade, assim. Aí tinha os gêmeos, né, que era um menino e uma menina. E tinha a Angélica, que era a mais velha do grupo. Então ela se achava porque ela era mais velha. Ela achava que ela tinha que mandar e tudo mais. E ela era meio que uma vilãzinha, assim, do desenho. Mas ela era muito divertida ao mesmo tempo, que era engraçado, né. E eu lembro até hoje que quando eu assistia esse desenho, a minha mãe assistia comigo, né. Ela sempre ficava incomodada que esse desenho os bebês falavam meio que errado as frases, assim. Porque, tipo, eram bebês, eles estavam aprendendo. E, tipo, assim, pra gente eles falavam. Mas pros pais do desenho, eles muitas vezes nem falavam muita coisa, sabe. Eles falavam bastante coisa errada. Minha mãe sempre falava, gente, mas eles estão ensinando errado pras crianças, não sei o quê. Mas eu tenho essa memória, tipo, muito nítida na minha cabeça, sabe. E tem filme também desse desenho, gente. Mas tem um que eles vão pra floresta, tem que cuidar um do outro. E tem outro que eles estão em Paris, que o pai do Chuck vai casar. Eu adorava esse desenho, né. Eu adorava. O próximo é um desenho que eu sei que muita gente gostava. Eu nem sei se voltou, teve um boato, assim, que ia ter um filme, alguma coisa parecida. Que é Rei Arnold. Gente, eu assistia Rei Arnold loucamente quando eu era criança. Era muito legal porque, tipo, era uma coisa bem diferenciada, assim. Era uma turma que sempre... Cada episódio era uma coisa diferente, né, com aquela turma. E tinha os avós do Arnold, que a avó dele sempre era meio maluquinha. E o avô sempre dava conselhos muito bons, né. E tinha a Helga. Como esquecer da Helga, né, gente. Que tinha até um altarzinho, assim, pro Cabeça de Bigorna. E eu adorava que ela, tipo, amava ele em segredo. Mas quando eu tava com ele lá, tratava ele super mal. Brigava com ele e tudo mais. Óbvio que eu não gostava dessa parte, né. De tratar mal, que eu queria que os dois ficassem juntos. Tem o filme também, inclusive. Deles protegendo a rua, sabe. Alguma coisa assim. Eu adorava também, mas eu gostava mesmo, mesmo, era dos episódios de Ray Arnold. Que pra mim era tudo. Gente, já aproveita e deixa aqui embaixo, conforme eu for falando. Qual desses você assistia e qual você não assistia quando era criança, viu. Que eu quero muito saber. E quais outros desenhos você assistia nessa época também, que eu quero muito saber. O próximo é um clássico, né, gente. E os clássicos são clássicos por algum motivo. Bob Esponja é o meu desenho preferido de todos os tempos. E eu sempre paro o que eu tô fazendo pra assistir Bob Esponja. E eu, com certeza, devo saber os episódios de Cora, assim. Pelo menos os mais antigos, né. E eu e a Mayara, inclusive, a minha melhor amiga, né. Que já tem vídeo dela aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês. A gente costuma fazer um negócio, assim, tipo, de se comparar com personagens de desenho, sabe. De amigos. Então a gente já foi... A gente sabe que a gente é, tipo, crise greg. Porque na escola, todo mundo chamava... Todo mundo chamava, tipo, Mariana e Mayara. E tinha gente que nem sabia quem era a Mariana e quem era a Mayara. Porque a gente andava tão juntas que, tipo, confundia. E no Bob Esponja não é diferente. A Mayara é muito Patrick. E eu sou uma mistura de Bob Esponja com Lula Molusco, sabe. Porque eu tenho minhas fases. O Bob Esponja é, pra mim, o melhor desenho. O próximo que eu assistia bastante, mas aí eu já era um pouco maiorzinha. Que era os Padrinhos Mágicos. No começo eu não gostava do desenho. Não sei porquê. Mas aí, sempre que eu chegava da escola, ele tava passando. Então eu acabei acostumando e fui começando a gostar dos Padrinhos Mágicos. Sério, não tem nem o que falar, né. É um clássico também. Todo mundo adora. Inclusive tem um filme bem legal. Eu acho que é filme. Que meio que se mistura com o Jimmy Neutron. Então eles meio que entram um no desenho do outro, sabe. Muito legal essa diferença, assim. Vale a pena assistir. Esse aqui, gente. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conhecem esse desenho. Que é A Vida Moderna de Roco. Eu assistia esse desenho quando eu era pequena. Mas assim, sempre foi um desenho muito maluco pra mim quando eu era pequena, sabe. Sempre foi um desenho assim, X. Mas eu gostava, porque tava lá, né. Aí eu assistia, era um desenho que eu tinha uma empatia, assim. Que eu me identificava. Aí eu fui assistir agora, depois de grande. E cara, é um daqueles desenhos que quando você assiste depois de adulto, você fala, isso daqui não é pra criança não, gente. O que que tava pondo aqui pra criança? Que não é pra criança aqui não. Tem umas coisas ambíguas, assim, no desenho, sabe. Que você fica, gente. Claro que agora com a minha mente de adulto, eu consigo perceber. Quando eu era criança, eu não percebia nada. E eu gostava, assim. Achava louco, mas eu gostava. Era bem, bem loucão. Se você já assistiu esse desenho, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Porque quase todo mundo que eu falo, assim, que eu assisti esse desenho, ninguém conhece, ninguém sabe que desenho é esse. Esse daqui era um dos meus preferidos também, gente. Cat Dog. Que era, né, o gato e o cachorro, que eram, tipo, gêmeos siameses, né, irmãos siameses. E eles eram no sentido zero, né, esse desenho. Sentido zero. Eles eram grudados, assim, pela barriga. Cara, eu amava esse desenho. E tinha... os dois tinham personalidades diferentes, né. Que o gato era sempre o mais esperto do desenho. E o cachorro era sempre o mais bobão, que corria atrás das coisas e tudo mais. E eles viviam em uma casa que era, tipo, metade osso e metade peixe, que era a comida do gato e o cachorro. Eu adorava Cat Dog. Era demais. Cat Dog. Cat Dog. Sozinho no mundo, amigo Cat Dog. Cat Dog. Cat Dog. Sozinho no mundo, amigo Cat Dog. Deixa aqui embaixo também se vocês gostariam de um outro vídeo desse, só que de emissoras diferentes, tipo, da Disney, do Cartoon, que eu amava Cartoon também quando era pequena. Assistia vários desenhos loucos, assim, no Cartoon. Então coloca aqui embaixo que eu quero saber também. Rocket Power. Gente, vocês lembram desse desenho? Era, tipo, uma turma, assim, que morava, acho que era perto da praia que eu lembro. E eles faziam vários esportes, tipo, andavam de skate, de patinete, surfavam, jogavam hockey. E era muito legal porque, tipo, tinha essa pegada meio esporte, meio radical e tudo mais. E eram quatro garotos, né? Tipo, cada um com a sua personalidade. Não, eram três garotos e uma menina. E eu achava demais a menina porque, tipo, a gente não era acostumado nos desenhos a ver meninas jogando coisas, sabe? Tipo, hockey, andando de skate. Então eu achava o máximo. Inclusive, eu quis ser skatista por muito tempo da minha vida por causa desse desenho. Eu adorava. Comenta aqui embaixo se você conhece. Ai, gente, eu tenho um amor absurdo por esse desenho, que é o Stoneberries. Eu nem sei se eu falo certo, mas é o Stoneberries. Eu lembro muito bem desse desenho, eu adorava, inclusive. E ele meio que virou uma piada interna aqui em casa porque o nome da mãe, né, da família do Stoneberries era Mariana. E o Nigel, que é o pai, ele falava Mariana, tipo, com uma voz muito embolada, assim. E era muito engraçado. Então, sempre meus pais imitavam, tipo, o jeito que ele falava Mariana. Porque, né, meu nome é Mariana, enfim. E tinha essa piada interna que eu adorava. E aí tinha a Elisa, que falava com os animais. E a família inteira vivia num trailer, né, que eles viajavam pelo mundo, conhecendo espécies diferentes, né. Eles eram, tipo, uma família bem descontraída, assim, bem legal. E ela tinha também um macaco de estimação, que não era muito de estimação. Ele era meio que um amigo dela mesmo. Que fazia parte da família, que era o Darwin. E só ele conseguia falar com ela, né, porque só ela que falava, né, com os animais. E aí tinha a Debbie, que era a irmã mais velha dela. E tinha também o Donnie, que era o irmão mais novo da Elisa, que era, tipo, um menino mogli, assim. Ele era meio que selvagem, embora seja da família e tal. Inclusive tem um filme também desse desenho. Gente, esse daqui é um dos mais... Esse daqui era muito legal, mas, tipo, não fazia sentido nenhum. Mas eu assistia, que eram os castores pirados, sabe? Eu adorava que eram os dois castores, assim. Que um era, tipo, sempre o mais inteligentão e o outro mais... E tinham aventuras na floresta e tudo mais. Mas ele era sempre uma coisa, um mais maluco que o outro. E eu gostava muito, tipo, era muito engraçado pra mim. Eu gostava muito da dublagem também desse desenho. E o último desenho, que era o meu preferido de todos os tempos. Era um negócio louco, porque sempre que tava passando, eu parava tudo que eu tava fazendo pra assistir. E era raro de passar na TV, assim, de eu encontrar. Eu acho que, quando eu era pequena, eu não tinha muita noção dessa coisa de horário que vai passar tal coisa, sabe? Então, só depois que eu fui crescendo que eu fui vendo, ah, vai passar tal horário. Então eu vou colocar no canal. Mas eu sempre... Era raro eu pegar esse desenho no Nick Jr. Que passava no Nick Jr. Não, passava na Nick, mas depois passou pra Nick Jr. Que era as pistas de Blue. Gente, eu amava esse desenho. Amei por muito tempo. Reagia junto no desenho. Era muito legal. E eu gostava porque tinha esse negócio meio interativo, sabe? Mal sabia eu que ia surgir um celular depois. Que ia surgir computador, joguinho, essas coisas assim. Mas era um negócio meio interativo. Que você... A Blue deixava pistas, né? Com as patinhas dela. Pistas azuis em todas as coisas. E depois eles meio que solucionavam cada coisa que tinha pista pra montar uma frase. Ou pra montar o que a Blue queria fazer no dia. E eu adorava porque sempre tinha esse negócio de... Você está vendo a pista da Blue? E tipo... Estamos, está ali, sabe? Tinha um negócio meio interativo. Meio Dora Aventureira. Só que muito melhor que Dora Aventureira. Eu adorava esse tipo de desenho, sabe? Então pra mim era o máximo fazer essas aventurações com a Blue. Tinha outras coisas no meio. Não tinha só isso, sabe? Tinha algumas danças e coisas e receitas no meio. Que era super legal. Gente, eu amava. Se você conhece as pistas de Blue, comenta aqui que eu quero muito saber. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo. Que eu tenho certeza que vai ser ótimo. Vai gerar uma nostalgia enorme no grupo do WhatsApp. Tenho certeza. E foram esses os meus desenhos que eu amava quando eu era pequena. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.